Aqui tem, aqui tem Vila Augusta, aqui tem Autoelétrico Dois Irmãos, gente, que o Autoelétrico Dois Irmãos faz parte desse bairro, porque, Fabiana, quanto tempo tem o Autoelétrico Dois Irmãos? Na Vila Augusta, 45 anos. 45 anos, gente, olha, essa família realmente mostra que aqui tem, porque, olha, o que eles já cresceram aqui, começou lá do outro lado da rua, né, Fabiana? Sim, sim, começamos lá de lá, pequenininho, crescemos, construímos aqui, levamos 10 anos para construir, hoje está pronto, estamos com uma infraestrutura ótima, recebemos homens, mulheres, empresas, o pessoal gosta muito de vir aqui. Autoelétrico Dois Irmãos é o Autoelétrico da família guarulhense. Quem conhece sabe que qualidade tem aqui. Qual o endereço? Avenida Guarulhos, 1295, na Vila Augusta. E o telefone é 2422-6588. Vem, que a gente está esperando vocês, porque aqui tem. Ou se tem. Então, falou em Autoelétrico, é Dois Irmãos. Vem pra cá. Aqui tem.